Bom dia! Pise na grama! Imaginemos um lindo jardim com uma grama deslumbrante adornada por uma placa que inusitadamente nos diz Pise, por favor! Esta é a grama da graça de Deus, plantada na praça do descanso, onde não há muros nem cercas. A deslumbrante graça de Deus é para ser conhecida, visitada, pisada, desfrutada, usufruída. Não é apenas para ser olhada, é para ser vivida integralmente. Como o convite é inesperado, a deslumbrante grama é para ser pisada com alegria, regada a cantos e danças de prazer, como as de Miriam, irmã de Moisés. Na deslumbrante grama da graça, não é para pisarmos com rancor, como se quiséssemos destruí-la. Na deslumbrante grama da graça, é para andarmos de mãos dadas umas com as outras, ou melhor, de corações entrelaçados uns com os outros, sem lugar para julgamentos, xingamentos, exigências e palavrões. Ao andarmos pela deslumbrante grama da graça, precisamos tirar os nossos sapatos para que nosso corpo pulse no ritmo do coração do Pai Eterno, para que a nossa alma viva em sintonia com a suavidade do Espírito de Deus, para que nossos narizes sorvam e exalem o aroma de Jesus. Eu gosto muito do que aprendemos com o profeta Isaías, sobre esta jornada pela grama da graça. Isaías 58, 11. O Senhor Deus os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Eu sou o Israel Belo de Azevedo, e lhe desejo um bom dia! A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A A CIDADE NO BRASIL